Então pessoal, eu estive observando a comunidade do Mir 4 e olha só, provavelmente você deve ter esse item aqui na sua bolsa, a folha de fruta milenar. E tem um pessoal utilizando esse item e eu acredito que da forma errada, lógico que tudo que eu vou falar nesse vídeo tem a ver com a minha opinião barra dica pra passar pra vocês. E agora eu vou explicar pra vocês como que estão utilizando essa folha, tá? É bem simples, aqui na cidade de Bichon você pode vir falar com esse NPC aqui, criando itens, utilizando outros itens como food. E aqui embaixo já temos a folha de fruta milenar. Esse item que eu estou clicando aqui é o tônico que é utilizado pra aumentar a sua taxa de obtenção de itens. Aqui do lado nós temos aqui o tônico pra aumentar o ganho de moeda de cobre, do outro lado nós temos o tônico pra aumentar o ganho de XP aí, todos eles durante 8 horas. E pra você criar um tônico desse, você vai gastar aqui ó, folha de erva, você vai gastar hiyoshi raro, você também vai gastar raiz de erva rara. Ou seja, você vai gastar bastante itens pra conseguir somente um item bem simples de se conseguir no jogo. Deixa eu voltar aqui, vou clicar no mais. E aí você vem aqui em clã, tá? Você precisa fazer parte de um clã, clica aqui na loja e vem até aqui embaixo. Aqui você já consegue ver o tônico em comum. Temos aqui também o tônico raro, que é justamente aquele que tem lá no NPC. E ele custa 10k dessa moeda do clã. E essa moeda do clã você consegue facilmente, somente fazendo tudo que se pede aqui no clã. Fazendo apoio, fazendo recurso, técnica. Eu já fiz vídeo falando sobre essa loja, falei também sobre esse tônico que você utiliza pra aumentar o ganho de cobre. E também o tônico que você utiliza pra aumentar a sua obtenção de itens. E aqui embaixo também vamos ter o tônico épico pra você poder estar comprando. Lembrando que cada item desse vai sendo desbloqueado com o desenvolvimento do seu clã. Então ou você entra em um clã que já é forte, ou então você entra em um clã que esteja iniciando. Mas que por outro lado tenha uma galera ali que seja ativa, que sempre esteja jogando. Pra poder estar desbloqueando a compra desse item aqui. Só por esse motivo eu já falo pra vocês que não vale a pena você criar nenhum tipo de tônico desse. Porque aqui na loja do clã você já consegue comprar e é bem simples e fácil. A próxima dica que eu tenho pra trazer pra vocês é o seguinte. Quando você clica aqui no mais e entra aqui em treino, temos aqui a área de constituição. Nesse local você vai gastar muitos e muitos itens. Aqui de cara você já vê o seguinte. O reishi requintado. Aqui temos a raiz de erva rara. Continuando aqui temos o pedaço de um de chifre. Continuando temos aqui a folha de erva rara e por aí vai. Todos esses itens que está pedindo aqui na constituição são justamente o item que você vai utilizar lá naquele NPC pra criar um único tônico. E só pra você ter uma ideia, se aqui está pedindo folha de erva rara e outros itens que sejam da classe raro. Significa que eu já utilizei o incomum. Ou seja, mais pra frente vai pedir itens épicos pra poder estar aumentando o level da minha constituição. E não se esqueça disso porque nesse momento eu vou voltar pra falar com aquele NPC. Pra você criar esse tônico aqui, qualquer tônico desse da classe raro, você vai gastar justamente aqueles itens que eu falei anteriormente. A folha de erva rara, o reishi raro. E se eu fosse criar os tônicos épicos, eu iria gastar somente itens épicos. Que é justamente aqueles itens que você vai precisar pra poder upar o chi do seu personagem. Que consequentemente você vai ganhar bastante poder na sua conta. Lógico que temos itens aqui que vai ajudar pra caramba, mas na maioria deles são por um curto período de tempo. 8 horas ou pra tirar um debuff que você recebeu ou pra te ajudar ali quando você for enfrentar algum monstro. Ou até mesmo pra você estar utilizando quando for ali no PVP. Aqui na área de poção também tem itens que são interessantes, mas na minha opinião também não vale a pena. Olha só, essa poção aqui ó, ela vai te dar 500 de HP instantaneamente. E você vai ter ali ó, 1.5% adicional de HP máximo durante 5 segundos. Isso daqui vai te ajudar quando você estiver no PVP. Mas olha a quantidade de itens que você vai gastar ó. Você vai gastar 1 folha de erva heróica e vai gastar também 5 folhas de fruta milenar. Sendo que essa folha de erva heróica, logo mais você vai ter que utilizar ela lá no chi pra aumentar o level. Que consequentemente você vai ganhar poder e assim você vai eliminar os inimigos com mais facilidade. E provavelmente não vai ficar dependendo dessa poção aqui pra aumentar o seu HP. E sem falar que no jogo nós temos outras poções que também são bem úteis. E você consegue comprar essas poções justamente nos NPCs que estão em qualquer cidade central aqui do jogo. Mas se você realmente estiver querendo criar um item aqui nesse NPC. Eu indico que vocês comprem essa poção de ataque forte heróico. Ele vai aumentar o seu ataque em 100 durante 3 horas. É um aumento de poder bem interessante e que vai valer realmente a pena. Se você estiver em um dia focado em fazer boss, em fazer raid boss com a galera. Ou até mesmo quando você estiver ali tentando entrar em uma disputa de território. Então você vai poder vir aqui juntamente com outras pessoas aí do seu clã. E começa a criar esse item. E aí todo mundo usa esse item junto ou você mesmo sozinho usa esse item. Porque vai aumentar o seu poder de ataque. Tem também aqui ó, o item pra aumentar a sua defesa em 100 durante 3 horas. Então é bem útil aí. Você vai gastar bastante itens pra poder criar um único tônico desse. E boa parte desses itens são utilizados pra aumentar o level da sua constituição. Tudo isso que eu estou falando é minha opinião. E vai ser referente ao início do jogo. Ali no level 40, 50, acredito que até entrando no level 70. Você vai precisar ter um pouquinho de calma ao utilizar qualquer item épico. Ou até mesmo na utilização de qualquer item raro como food pra criar um outro item. Logo após você pegar level 40, você pode fazer duas coisas com essa folha de fruta milenar. A primeira é você pegar elas e colocar na sua caixa deixando aí guardado no NPC que fica aí na cidade. Pra somente depois que você tiver bastante recurso, que você tiver vários itens aí na sua conta. Aí sim você vai vir nesse NPC, vai criar qualquer item desse que você esteja precisando naquele momento. Mas até então cara, guarda e deixa ali de boa. Outra coisa que você pode fazer com essa folha de fruta milenar é vender no mercado. Por gold, que é uma moeda bem importante aqui no jogo. A área do mercado vai desbloquear pra você quando você pegar level 40 na sua conta. Então você vai poder vir aqui e vai vender esse item em busca de gold. Então é isso pessoal, eu vi bastante gente utilizando aí. E na minha opinião é errado você utilizar esse item. Porque você acaba gastando itens que são realmente importantes. Por exemplo, o óleo, a raiz e vários e vários outros itens. E até mesmo item épico que vai precisar justamente na constituição. E olha só galera, aqui no canal tem duas playlists. Uma playlist de missão pedir e outra de dicas de Mir 4. Dá uma passadinha lá que eu sei que vocês vão gostar demais, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se eu te ajudei. Então é isso, valeu, falou, um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho